O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir O Bobali, chama que ela vai Tá todo mundo falando, o Bobali tá bombando, esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando, o Bobali tá bombando, esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar, bola com nós chega pra cá Que nós botar é pra quebrar E pra quem gosta de dançar, bola com nós chega pra cá Que nós botar é pra quebrar Vou chegar junto com o papai, vou chamar ela que ela vai Que o forró vai começar Vou chegar junto com o papai, vou chamar ela que ela vai Que o forró vai começar O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir Tá todo mundo falando, o Bobali tá bombando, esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando, o Bobali tá bombando, esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar, bola com nós chega pra cá Que nós botar é pra quebrar E pra quem gosta de dançar, bola com nós chega pra cá Que nós botar é pra quebrar Vou chegar junto com o papai, vou chamar ela que ela vai Que o forró vai começar Vou chegar junto com o papai, vou chamar ela que ela vai Que o forró vai começar O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir O Bobali vem aí, o Bobali vem aí, cantar pra nós se divertir Se é pra falar de amor, a gente tenta, bora balançar Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu passo a noite acordado e já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro dormir sem você aqui É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera Enquanto é de madrugada, enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, o seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado esperando você voltar É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu passo a noite acordado e já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro com essa falta de você É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera É assim também na primavera Enquanto é de madrugada, enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, o seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Eu continuo apaixonado esperando você voltar É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera É verão, só me lembro dela no verão É assim também na primavera 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 Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você está afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, uma corte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você está afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, uma corte que eu Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Eu não escutei, eu não escutei Eu não escutei, eu não escutei É porro, pai Ô Samara, deixa de traição Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Acabou o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Eu te do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora balançar É porro, pai Volteu A branche o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Eu te do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui Me fala como é que me pega na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi A CIDADE NO BRASIL A onda agora é só zoeira, dançar a noite inteira no forró de pegada Pisa, pisa, miudinho, vem dançar agarradinho no forró de pegada Meu som toca no gueto, toca na periferia, toca lá nos condomínios, toca, toca todo dia Toca no xing-ling, no iphone dos brevos e a galera tá fazendo danção, estou curtindo nós Eita, som abençoado que dá conta do recado num convite pra dançar, onde toca contagia E a galera tenta colocar outro CD, mas quando toca o nosso som o negócio chega a dia De paredão de som até em fones de ouvido, pelo demais que nosso som é o preferido A onda agora é só zoeira, dançar a noite inteira no forró de pegada Pisa, pisa, miudinho, vem dançar agarradinho no forró de pegada De norte, a sul, de leste ao leste, a galera tá ouvindo e curtindo o meu som E esse som tá tocando e a galera comentando que o som é bom É porro, bora lá, bora lá, lançar A onda agora é só zoeira, dançar a noite inteira no forró de pegada Pisa, pisa, miudinho, vem dançar agarradinho no forró de pegada Meu som toca no queixo, toca na periferia Toca lá nos condomínios, toca, toca todo dia Toca no xing-ling, no iphone dos brevos e a galera tá fazendo danção e estão curtindo o nós Eita, som abençoado que dá conta do recado num convite pra dançar, onde toca contagia E a galera tenta colocar outro CD, mas quando toca o nosso som o negócio chega a dia De faredão de som até em fones de ouvido, pelo demais que nosso som é preferido A onda agora é só zoeira, dançar a noite inteira no forró de pegada Pisa, pisa, miudinho, vem dançar agarradinho no forró de pegada De norte, a sul, de leste ao leste, a galera tá ouvindo e curtindo o meu som E esse som tá tocando e a galera comentando que o som é bom Falou, engenheiro, aquele abraço Bora balançar Meu porro vai me chegando aí, galera Chama que ela vai Porro vai me chamar que ela vai Eu tava de bobeira passeando na cidade Com minha montana com o paredão ligado Eu tava de bobeira passeando na cidade Com minha montana com o paredão ligado Aonde eu passava todos começam a olhar Porque minha montana é chique pra danar Aonde eu passava todos começam a olhar Porque minha montana é chique pra danar A novinha fica louca e começa a gritar Me dá uma carona na montana pra eu andar A minha montana é a nova sentação Ela é toda equipada, rebaixada até o chão Olá, você que tá sozinha precisando de carona Por favor, chega pra cá venda rolando a minha montana Você que tá sozinha precisando de carona Por favor, chega pra cá venda rolando a minha montana Eu tava de bobeira passeando na cidade Com minha montana com o paredão ligado Eu tava de bobeira passeando na cidade Com minha montana com o paredão ligado Aonde eu passava todos começam a olhar Porque minha montana é chique pra danar Aonde eu passava todos começam a olhar Porque minha montana é chique pra danar A novinha fica louca e começa a gritar Me dá uma carona na montana pra eu andar A novinha fica louca e começa a gritar Me dá uma carona na montana pra eu andar A minha montana é a nova sensação Ela é toda equipada, rebaixada até o chão A minha montana é a nova sensação Ela é toda equipada, rebaixada até o chão Você que tá sozinha precisando de carona Por favor, chega pra cá venda rolando a minha montana Você que tá sozinha precisando de carona Por favor, chega pra cá venda rolando a minha montana Você que tá sozinha precisando de carona Por favor, chega pra cá venda rolando a minha montana Você que tá sozinha, precisando de carona E por favor, chega pra cá, venda rolando é minha motora Vem porra, pai, já viu Eu lhe escutei, eu lhe escutei Que que é isso, menino? Bora balançar! Forma, chama que ela faz Ela faz o que você não faz Ela é formada o que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que eu sei Corpo malhado Roupas curtas, quase sem minua Se você brigar, expulsa seu homem Elas não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruda, engoxe, crete, amor de pi Piriguete, amor de pi Piriguete, hein? Provou, não se esquece Gruda, engoxe, crete, amor de pi Piriguete, amor de pi Piriguete, hein? Bora balançar! Se você gosta de forró Então, tomou, hein? Ela faz o que você não faz Ela é formada o que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que eu sei Corpo malhado Roupas curtas, quase sem minua Se você brigar, expulsa seu homem Elas não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruda, engoxe, crete, amor de pi Piriguete, amor de pi Piriguete, hein? Provou, não se esquece Gruda, engoxe, crete, amor de pi Piriguete, amor de pi Piriguete, hein? Bora balançar! Foda, engoxe, crete-me Você se foi, no meu amor, coloquei um fim Você deixou, uma solidão dentro de mim Eu não consigo mais viver sem ter você Eu te peço amor, volte logo, quero te ver Eu tô morrendo, tô morrendo de paixão Eu te peço amor, vem salvar meu coração Te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim Eu te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim Você se foi, no meu amor, coloquei um fim Você se foi, no meu amor, coloquei um fim Eu não consigo mais viver sem ter você Eu te peço amor, volte logo, quero te ver Eu tô morrendo, tô morrendo de paixão Eu te peço amor, vem salvar meu coração Eu te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim Eu te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim Eu te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim Eu te peço pra você lindo amor, volte logo pra mim Porque sem você eu estou, rendido no amor sem fim É por roubarem, é por roubarem, ao vivo Por roubarem, chama que ela vai Pega o microfone, avisa que eu cheguei A noite promete, eu sei que tá cheio De mulher bonita, solteira, sozinha na pista Convida a galera, que o show vai começar Vou por esse povo pra dançar É uma mistura louca, de forró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão E é festa, é pura diversão Vamos junto, curtir o forrózão Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, vocês dançam A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nós de novo Eu canto, vocês dançam A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nós de novo Chama, caramba Pega o microfone, avisa que eu cheguei A noite promete, eu sei que tá cheio De mulher bonita, solteira, sozinha na pista Convida a galera, que o show vai começar Vou por esse povo pra dançar É uma mistura louca, de forró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão E é festa, é pura diversão Vamos junto, curtir o forrózão Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, vocês dançam A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nós de novo Eu canto, vocês dançam A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nós de novo Bora balançar, bora balançar Chama, galera, vai menina Chama, galera, vai Chama, galera, vai O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou este aço do véio, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia, aconteceu este aço do véio Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio Começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou 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 É porra, vale Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje a rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Ela chamou ela e pensou Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje a rola briga E hoje a rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela e pensou Ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela